E aí pessoal, mais vídeo do canal AV Games, continuando com a série de WWE 13, pedidos de lutas 13, no WWE 13. Então vamos lá, chegamos no número da edição do jogo, né? Vamos na luta Sina, antigo, contra The Rock antigo também. Só que claro, o John Cena não é da... Nossa, tô falando tudo errado. O John Cena não é da Atitude Era, então eu acho que é de 2004, por aí. Deixa eu dar um finish real bem aqui. Era melhor ter dado no The Rock. O Captain, ela está assistindo, perguntando se eles querem desistir. O Monty, oh man, você quer falar sobre a definição? Você tem que olhar na ocho de John Cena. Deixa eu dar um break aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah pessoal, é... Ciência aí, por favor. Olha o The Rock, cara. eu consegui assistir WWE essa... Nossa, eu já tô fazendo sigla... eu consegui assistir WWE essa semana foi quando teve... eu vou desqualificar, o cara me batendo aqui foi quando teve como é que é o nome desse cara? Justin Gabriel versus um dos 3MB men eu vi os dois eu vi o main event e o Raw teve uma cena acho que foi do Raw que o John Cena foi lutar contra o S.H.I.E.L.D. e ele sentiu a perna eu tenho que conseguir ver teve um certo custo pra ver, mas eu consegui e foi legal algumas coisas deram uma mudada mas nada mudou muito o S.H.I.E.L.D. ainda tá enchendo o saco, né? eu até queria que não mas fazer o que, né? eu não acho muita graça nesse S.H.I.E.L.D. não, também não acho graça no... cadê o Kali? tem cara que eu tenho tanta dificuldade pra achar aqui não acho graça no... Cesaria lá Antônio Cesaro Cesaria quem é agora? nossa, que letra horrível hum... ah tá eu que escrevi eu não tô entendendo direito Harry Gabriel e Big Show Gabriel 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 quem é Gabriel? tô brincando eu sei quem é cadê? é o pica-pau aqui esse cara do esporte interativo chama de pica-pau, né? então vamos lá você pode estrangular o punk apertando o RB aí você vai estrangulá-lo você pode pegar o Chris Jericho sua Bela Suga e estrangular o CM Punk nossa, como o Kali é lento pegou uma escada ah, caramba, cara o ruim vai ser aqui pra sai, deixa eu fazer um negócio aqui o ruim vai ser pra nossa não é isso o animal pra conseguir finalizar tá muito cheio por isso que eu já dei uma agilizada na outra luta caramba, cara que chato isso aí porque senão ia ficar longo demais mesmo assim tem cara que pega pra ver dois minutos de vídeo sabe posso pegar a escada agora? acho que não não vai deixar aí eu tentar pegá-la ele vem vai ficar lá agora toma uma coisa que eu tava vendo um seriado aí de Two and a Half Men e sai deixa eu pegar aqui o violão e eu tava percebendo que o Michael Cole pelo menos no jogo se você colocar perto do rosto dele assim pra ver ali na bancada ali ele parece com o Alan do Two and a Half Men acho que só no no jogo mesmo porque se você for ver na vida ele não é tão parecido tem uma coisa que sumiu no é reverse uma coisa que sumiu no Extreme Rules que é quando na 2011 lá eu acho que é como fazer isso com mais de um cara dois caras na luta se eu chegava perto da torcida assim o cara se o cara era aplaudido ele encostava assim perto do pessoal o pessoal aplaudia e tal quando nossa o que aconteceu quando ele era vaiado ele brigava com alguém da torcida e tal eu não sei se tem como fazer isso ainda porque eu não consegui fazer e eu também queria fazer uma pergunta pra vocês eu espero que vocês respondam como que coloca pro cara se machucar no modo Universe eu já peguei um cara deixei o cara só o pó aí e o cara não se machucou eu não sei como faz eu dei uma pesquisada também eu não consegui encontrar algo que ajudasse e eu tô pedindo a ajuda de vocês espero que vocês respondam pra mim porque eu sempre tô de perguntar e eu esqueço mas depois já era entendeu não vê aqui Mark Mark eu queria bater mais no Mark Henry eu queria pegar o cara que tá mal mas todo mundo tá de boa ainda ficou pesquisito até o replay ficou feio olha vai 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 hum grosseiro é grosseiro ah não deixa o cara lá tava melhor lá hum eu não tô bocejando demais agora vão atrapalhar aqui pô nosso namoro ah caramba tô jogando até mal eu não tô muito legal não isso não desce ô meu não desce meu filho sabe que nem uma mulher ainda que legal hein eu batendo ah que animal cara ah eu vou subir essa lerdeza do do Kali as vezes enche o saco tá bem filho sobe logo cara nossa que princesa cara vai jogar em cima de mim não olha tem que fazer uma submissão vai 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 ah ele que tá pensando que era agora eu tô que legal eba ah trouxeram o cara pra cá desce 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 ah se cagou ó vai vai se agarra os dois aí deixa eu fazer um só é porque ele também ele pô o cara fugiu bem na hora que eu tava com o meu finisher nossa ah o cali deve ser horrível em submissão também então já pra lá a A a a Hum! Hum! Gino! Vai de novo, de novo Um Dois Três Só duas mesmo Então é isso aí pessoal Que eu tô meio cansado E também A luta demorou Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até o próximo vídeo Só porque ali só ganha no videogame mesmo